Então, eu já vou começar aqui esse vídeo explicando aquilo que eu entendo que é a causa principal pela qual algumas pessoas não têm resultados. Grande parte das vezes das pessoas que utilizaram gráficos e não tiveram resultado, basicamente elas também não fizeram nenhuma pesquisa anterior, nem para entender bem o problema que estava querendo resolver, nem para determinar se gráfico era realmente uma solução adequada. Então, é muito comum a pessoa simplesmente pensar o seguinte, ah, eu sinto que a minha vida financeira está embaraçada, vou usar o gráfico desembaraçador material para resolver. Então, o gráfico é simplesmente escolhido em função do problema, sem maiores considerações, tá? Ah, estou com um problema, que eu me sinto, eu preciso de maior proteção, vou usar um gráfico de proteção. E aí a pessoa pega e já pesquisou algum nome de um gráfico, simplesmente monta aquele gráfico esperando que dê algum resultado, tá? E essa é uma das principais causas de insucesso. Basicamente porque muitos dos problemas que nós temos demandam, inclusive, nós entendermos melhor o problema. Eu tenho um exemplo que eu uso sempre porque é muito comum. Muita gente pergunta assim, qual o melhor gráfico para harmonizar um casal em conflito? Eu uso muito esse exemplo porque ele é muito recorrente. E eu sempre falo, bom, a primeira coisa é fazer uma análise, né? Por que o casal está em conflito? Gráfico é a melhor solução? São pontos importantes. E por quê? Porque não raro, quando se faz uma análise, você descobre que não, não é só uma questão de tentar harmonizar aquele casal. Às vezes, por exemplo, uma das partes está muito estressada por alguma coisa no trabalho, está muito estressada por algum outro evento. Então, não raro, é muito mais eficaz atuar diretamente sobre aquela pessoa e trabalhar aquele problema que está deixando estressada ou estressado, do que ficar tentando harmonizar um casal na marra, tá? E aquele problema de fundo continua, a pessoa continua tensa no trabalho, então essa é uma causa que vai acabar atrapalhando o desempenho de um gráfico.